sejam muito bem vindo meus amigos ao canal piscina limpa o seu canal recheado de dicas importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina nesse vídeo eu vou tá falando sobre para você ver olha para vocês verem eu acabei de chegar é aqui no nossa piscina que eu dou assistência né aí já tô vendo um rato nadando na água para vocês verem que situação né e um ratinho até grandinho pelo visto é não sei falar se é camundongo outra raça mas ele é bem gordinha lá então o que deve ser feito aqui gente a gente tem que tirar esse animal daqui tirar essa sujeira jogar fora né eu vou vou dar um choque de cor nessa piscina vou dar um choque de cor e ela vai ter que ficar interditado enquanto não abaixar né não abaixar o cloro da piscina enquanto não tiver uma faixa ali que seja adequada para o banhista usar né porque eu um rato desse aqui ele pode ter contaminado a água com urina ou alguma outra coisa né aí a gente faz a desinfecção com essa dosagem de cloro eles dizem 20 gramas para cada mil né que a dosagem beleza então gente não deixa usar tá interdita piscina enquanto não estiver gente enquanto cloro não estiver ali né ideal para piscina ser usada não libera é melhor beleza então um abraço para vocês a gente fique com deus se vocês tiverem dúvidas comenta em nosso canal gente deu seu like né se inscreva beleza um abraço para vocês